artes eu to me perguntando se aquela carta de roubar vida se não é melhor eu usar as cartinhas de healing isso aqui é legal ok, vamos deixar assim alguém falou É isso aí Seu molecote aí Esqueci o nome do seu molecote Mas agora ele vai ter o apelido de Lendário Lendário Tales de Mileto Grande Tava tão nervoso que nem percebi que você tava com tanta armadura Que isso? Na versão original ela é boa Mas você mudou os cards Manda a versão original aí no Discord, por favor Já que você falou da versão original Say love Judas Baby Judas Ah, segredinhos Segredinhos, né gracinha Ah, vai pro inferno Segredinhos Isso aqui se eu bufar Ele perde o buff, né? A armadilha congelante Filho da rapariga Poderia ter dado uma benção do feitiço dupla De gostar I'm just before a fool, baby You're so cruel, man Judas, baby Oh, 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 oh Judas Judas Essa carta é pra ajudar a buffar aquele menininho Custo 4 que vira 8,8 com taunt Ah, essa aqui? Benção forjada à luz Qual é essa aqui? O defensor orgulhoso Vamos lá, time Tales o lendário Ok Ai, segredinhos Ai, 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 ai Segredinhos Demais Ai, ai, ai Ai, 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 ai São segredinhos Do papai Não parece que ele está gostando de bater em mim Não é verdade? Seria uma pena se eu fizesse isso 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 Ele tem um guerreiro de bomba O bagulho é louco Guerreiro de bomba, sim O famoso guerreiro bombado O segredo me irrita demais Sim, a gente está tomando pra dentro Pode irritar o tanto que quiser Oh, 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 oh Pode irritar o tanto que quiser Poderia meter aqui um 13 E um Não dá chablauzinho O que é isso aqui? Que não veio Armadilha para ratos Cova venenosa Provavelmente Ratos eu já joguei 3, não? Joguei 3 É isso aqui Vou tirar a armadura E vou de zoeira Recuperar meu life inteiro Por conta desse doidão aqui Pode tentar me ruxar Rua... Aaaaaaaaaaa... Break him down... Break him down down... Aaaaaaaaaaaaa... Eu me rendo... Eu me rendo... Aaaaaaaaaaa... Reaaaaaaaaaaaaaaaaaa... Eeeeeeem... Eeeeeeem... Qual a carta que você falou? Essa aqui, Bencho Forja da Luz? A luz trará vitória por Lotharon! Namorado? É Pokémon? Camila, é lendário. E ali é o que? Sacerdoto. 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 Vamos, Pedro Fernandes. Twitch TV, XT. O que é isso aí? Terry Cacete. Tem alguém ferido? Silêncio. Sacerdote do silêncio. I'm just before you, baby. Sacerdoto de zoeirinha. Sacerdoto. Não jogaria isso. Jogaria o Aralto da Luz. O Aralto da Luz, ele consegue, né? É, mas eu vou tirar isso aqui. Você não vai curar essa zoeirinha, não. Não curarás. Não, não, não curarás. Não curarás. Give me... Clarão de Luz. Give me Clarão de Luz. Ou compre um card e cause o dano equivalente. Ou uma atriz de autodefesa que eu não quero. Give me Clarão de Luz. Depois que tu falou sobre R6, fui ver um vídeo stream e achei bem... Sem graça. Os cara mais vê um ao outro e já morre. Parece que tá usando hack pra insta-kill. Ah... Quando você vê competição oficial, é legal. Porque os caras são muito rápidos pra bolar estratégia e tal. Mas realmente tem isso. É um negócio um pouco mais nichado, tá ligado? Aqui no teu stream aparece uma marca do teu canal onde posso usar urros. Ele diz que tem umas versões antigas. Marca no meu canal onde você pode usar urros. Da extensão? Devia ser aquela extensão de fazer pergunta. Tipo assim, faça uma pergunta ao streamer, tá ligado? Tell. Newuri Voc facilitate the Dragon Temple petty 3 Sergey cản Bonjour! larger Voce! Lemon toys! EU CONSCIGO SEGURÁ-LOS! Minha hora ainda não chegou! Minha hora ainda não chegou, Tommy. Abou! Bife, buffe, buffe, buffe! Loud Oooh allow memories later. T attendant utorial No Due Peq Onde compra pack na vida real pra ver se vem um namorado? O namorado é o loot épico, Camila Não é assim Não é desse jeito que passa O namorado, ele demora um pouco pra chegar Vai calar, Camila chegou agora E já quer sentar na janelinha Não é assim não Um dragão 77 E um moleque Manda no insta Mandaram o que no insta? Vamos lá jovens Aí ferrou Palavras proibidas Tudo bem, eu tenho mais dragões Consagrations Tenho mais dragões, inclusive esse 10 barra 7 Ó a luta Talvez doa um pouco Você é o novo Alphist? É isso? Não, não, nãoBus Lolo, no, no, nololo Lolo, no, no, nolo Lolo Lolo Ele vai tentar ficar ressuscitando isso aqui, né? Muito massa esse deck de pala, você acha? Depois do VPM do Discord, para perceber que estou a dizer há algum tempo Que ando para te alertar disso, talvez não soubesse FUDEU! Coisa de alertas aí, queridos Tô alertando, hein? Beleza, Pedrão Beleza, Pedrão Pedido! Suave, que dica, é nóis Arrrrrr! Médico! Acho que aqui cabe um consagrete E um 7 barra 7 Acho que cabe um consagrete e um 7 barra 7 Vamos lá Vamos lá Um consagrete com 7 barra 7 Ai bicho, que chato Um 7 barra 7 Um 7 barra 7 Um 7 barra 7 É isso ai No novo mapa da pra fazer esse tapete sumir Cliquei e não soube fazer Foi brutal essa aqui em, foi brutal essa aqui Essa aqui foi bem brutal Foi bem brutal Tchau